Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Garra de Camarás, meu nome é Diogo, seja bem-vindo, tá? Se você é novo, se inscreva no canal, deixa o like, tá? Compartilhe nosso vídeo. Hoje, pessoal, eu vou ensinar a vocês passo a passo de como fazer uma alporquinha de jabuticaba, tá pessoal? É uma técnica 100% garantida, tá? E vou ensinar a vocês passo a passo e vocês seguem acompanhando aí, tá? Aqui é uma jabuticaba oi de boi, tá? Essa espécie de jabuticaba que tem um fruto grande. Pena que ela agora não tá produzindo, tá pessoal? Mas essa muda aqui já produz, já. É uma muda... é... já alporquinha. Eu vou fazer uma alporquinha, não, alporquinha, tá? É... a primeira coisa que a gente vai fazer é um alporquinha, a gente escolhe um galho, pessoal. Bem maciço aqui, tá? Que também não esteja atrapalhando o crescimento da planta. Tá? E eu sempre... mostra aqui, filho, cara. E eu sempre, pessoal, gosto de cortar aqui, fazer a incisão aqui, dar um porquinha num galho que tem uma bifurcação de dois lados, tá? Que tanto cresce pra cá, tanto cresce outro pra cá, tá? Aí é um porquinha aqui, pessoal. É... vou... descascar aqui a casca da... da jabuticabeira, tá? Sem atingir o tronco, tirar mais ou menos aqui uns 10 a 7 centímetros, tá? Iniciar uma incisão aqui e tirar a casca com todo cuidado, tá? E vou ensinar vocês aqui, vocês vão acompanhando aí. Então, pessoal, primeiro eu faço uma incisão aqui, ó. Tá vendo? Marcando aqui onde eu quero o limite que vai ser meu corte. Aí agora eu corto mais pra baixo aqui, ó. Mais ou menos onde eu quero que a corquinha fique, tá? Pronto, pessoal. Aí desse corte que eu fiz pra esse, eu vou fazer uma linha aqui, tá? Vocês sempre tomam cuidado, pessoal. É... Um objeto cortante, tá? Então essa linha aqui é só pra eu... Poder, pessoal, tirar... Até acesso aqui ao tronco da jabuticabeira, tá? Então, pessoal, já tirei a casca dela aqui, tá? Tivei uma raspada aqui no tronco aqui. Pra um pouquinho pegar. Deixa aqui bem áspero aqui, tá? Pra pegar, sai raiz. Então, por que a gente faz esse processo aqui de raspar aqui essa parte da casca do tronco, pessoal? Porque aí, pessoal, onde vai ser interrompido o fluxo de seiva da planta, tá? Porque toda planta tem um fluxo de seiva, né? E o que seria equivalente ao sangue dela, tá? Então, o que acontece aí? A gente está interrompendo o fluxo de seiva, é a planta... Ela vai estar de atenção, pessoal, tá? Então, quando ela entrar nesse estado de atenção, pessoal... Porque aqui foi interrompido o fluxo de seiva... O que é que vai acontecer? Essa parte pra baixo... Quando ela ir em contato com a terra, tá? E em contato com o substrato e a umidade da água... Vai acontecer que vai estimular a brotação de raízes, tá, pessoal? Então, é daqui que vai sair... Mesmo aqui, ó... Na parte de cima... Que vai sair a raiz e já bota em cabeira, tá? Mesmo aqui assim, ó... Tá? Perto da casca aqui, pessoal. Então, por isso que a gente raspa bem raspadinho, tá? Pra deixar bem... Essa área bem estimulada pra criação de raízes, tá? Então, aqui, pessoal... Eu já... Preparei aqui um substrato, tá? Esse substrato... E é o porquê que eu faço aqui, pessoal... É a base de... Humus de minhoca, tá? Como vocês podem ver aqui, ó... Tá bem... Bem grossinho assim, tá? Esse aqui é humus de minhoca, tá, pessoal? Junto com o esterco de galo curtido, tá? E terra preta de jardinagem, pessoal. É o essencial aqui... Pra o porquê pegar, tá? Lembrando que... A terra do porquê, pessoal... Tem que estar bem orgânico, tá? Cheio de nutrientes... De organismo vivo... Pra que estimule... A criação de raízes ali na jabuta em cabeira, tá? É... O meu substrato eu botei aqui num saquinho de jardinagem... De fazer muda que já estava ali, né? É só aproveitei e rasguei aqui... Que ele também funciona... É... Com um protetor aqui pra nossa porquê, tá, pessoal? Não sei porquê, mas o... O saco de cloração preta tem um maior resultado... Aqui... Então a gente usa ele aqui, pessoal... Tá? Vou se preparar aqui pra um pouquinho... Entrar aqui... Lembrando, pessoal... Que quando você colocar o porquê aqui... Ela tem que estar bem fixa, tá? Mesmo em cima... De onde você fez a incisão aqui, pessoal... Tirou a casca dela... Tá? Então aqui eu vou... Eu já preparei aqui uns em foca-gata aqui... Vou botar pra cá... Tá bem em cima aqui o substrato... Lembrando que eu estou usando aqui em foca-gata, pessoal... Você pode usar qualquer barbanta aí... Alguma coisa pra amarrar aqui, tá? Eu estou usando o foca-gata aqui... Porque fica bem acochadinho, pessoal... Tem que ir bem aqui, ó... Tem que ficar bem no centro aqui... A gente fez o corte, tá? O substrato tem que estar bem no centro aqui... Pra ter resultado positivo, tá? A gente... É... Tem um bom enraizamento aqui, tá? Próximo passo agora, pessoal... É regar a nossa porquinha, tá? Vou pegar um pouco de água aqui... Pessoal... A rega é sempre e todo dia, tá? Sempre pela manhã... Você não encharca muito, tá? Só o necessário mesmo... Pra... Ficar úmido aqui, tá? Pronto, gente... É o bastante, ó... Todo dia, pessoal... Você faz esse processo, tá? Daqui a duas, três semanas... Mais ou menos... Já vai estar enraizado... E eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá? Então, pessoal... Esse é o método mais fácil de fazer uma porquinha jabuticabeira... Oi de boi, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá, pessoal? Segue a gente no Instagram, Garra de Camará... Segue a gente no Facebook, Garra de Camará Oficial... Se quiser comprar mudas frutíferas, mudas exóticas... Palmeiras e alguma espécie de plantas... Garra de Camará.com.br... O link tá... É o primeiro link na descrição, tá? Deus abençoe vocês... E até o próximo vídeo...